Me casei com um coroa de 50 anos que decidiu abrir um bar na nossa casa. Eu casei enganada, se eu soubesse que ele era essa perdição na cachaça, eu não queria ele de forma nenhuma. Tando uma coisa insuportável é bebe, ele bebe cachaça e depois fica falando besteira pelos cantos da casa, buzinando nos ouvidos da pessoa. Parece encher o saco, pior de tudo é que vomita, mija na casa toda, deixa a casa uma podridão danada. Eu me casei com ele porque eu não gosto de trabalhar e como ele tem duas aposentadorias, pra mim era lucro. Pode ser perdido por cachaça, mas o dinheiro dele é todo na minha mão. De tanta bebedeira, de tanta cachaçaiada, eu falei a ele que não dava mais certo. E aí foi que ele decidiu abrir um bar na nossa casa e aí foi onde eu me lasquei de vez. Ok, agora ao invés de eu cuidar de um bebo só, eu cuido de três. Cuidado dele ainda tem que cuidar dos clientes pingundos que vêm pra aqui, se chega de manhã ele só sai de noite arrachado. Cheguei pra uma irmã minha pedindo abrigo, pedindo ajuda, mas ela falou que agora não dá. Agora eu passo o dia todo aqui aturando, né, servindo doze, servindo caldinho, servindo tiragosto. Escutando as cantadas de um dos velhos mais feio do que ele. Ele vem me abraçar com uma caatinga de cachaça todo fedorento. A gente pensa que situação terrível. De vez em quando aqui no bar parece um novinho, mas eu não quero mais cachaceiro não. Tô doida pra me livrar desse velho e arrumar um homem pra me casar. Uma indecente que não fuma, que não beba, que me sustenta e que gosta de trabalhar. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é de trabalhar. Deixa aqui a opinião de vocês, o que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação. Se você que ainda não me conhece, meu nome é Jessica Oliver, sou do Estado do Sergipe. Curta, comenta, compartilha, aproveita, já me segue, cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.